O Saber Direito desta semana é sobre imunidade tributária. O convidado é Rafael Novaes, professor de Direito e Processo Tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao longo do curso, Rafael Novaes aborda o conceito de imunidade e a diferença para a isenção. Também mostra como é a aplicação da imunidade em diferentes áreas, como religião, instituições, sindicatos e cultura. É agora o Saber Direito. Olá, me chamo Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. E estou, ao longo dessa semana, com o Saber Direito, trabalhando o tema de imunidades tributárias. Na verdade, a nossa aula denomina-se de imunidades tributárias na jurisprudência. Na nossa primeira aula, trabalhamos então o aspecto que envolve os conceitos sobre o Instituto, determinando aquilo que seria a imunidade tributária e também suas implicações no nosso ordenamento. Na nossa segunda aula, trabalhamos então a imunidade tributária específica, denominada de recíproca, e a imunidade religiosa. Na nossa terceira aula, trabalhamos a imunidade das instituições, consagrando então o benefício para partidos políticos, para sindicatos e dos trabalhadores, para entidades de educação e de assistência social. E nessa nossa quarta aula, continuaremos seguindo os aspectos jurisprudenciais das imunidades gerais, genéricas dos impostos, trabalhando, trabalhando a imunidade cultural. A nossa Constituição Federal, do seu artigo 150, inciso 6º, a linha D, Constituição, determina, portanto, que não poderão cobrar impostos, será proibido, será vedado, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cobrar impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Essa previsão constitucional também encontra respaldo lá no Código Tributário Nacional, em seu artigo 9º, inciso 4º, a linha D, determinando mais uma vez que não estirão então impostos sobre o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Estamos, portanto, diante da denominada imunidade cultural, muitas vezes chamada de imunidade de imprensa, cujo objetivo seria, portanto, desonerar o dever de pagar impostos. Lembrem-se, no nosso ordenamento jurídico, tributo é um grande gênero que se divide em cinco espécies tributárias. Encontramos os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Teoria penta, da penta-partição adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Cinco são as espécies tributárias. Esta imunidade que nós trabalharemos na aula de hoje é a imunidade que retira apenas os impostos, os impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Qual seria então o objetivo do constituinte ao estabelecer a retirada? O benefício tributário, a imunidade, para que não existam impostos sobre esses livros, jornais, também o periódico e o seu papel. A intenção, claramente, seria fomentar o acesso à cultura. Nós sabemos que uma parcela grande de nossa sociedade ainda não tem tanto acesso a meios culturais. Imaginem então se esses meios culturais, esses livros, esses jornais, esses periódicos, tivessem um preço ainda bem elevado. Nessa situação, a intenção do constituinte foi vamos tentar baratear esses veículos de cultura, esses veículos de informação. Por isso, a denominação de imunidade cultural, quando retira então o dever de pagar impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A intenção, claramente, foi, portanto, baratear, baratear esse acesso à cultura para que assim a população possa comprar esses veículos com o preço bem mais em conta e, consequentemente, conseguir o aprimoramento, o acesso a notícias, o acesso à cultura, o acesso, como um todo, às obras, aos livros, jornais e periódicos. Estamos, portanto, diante de uma concepção que garante o direito à educação também, que garante o direito ao acesso à cultura. Por outro lado, detalhes importantíssimos que existem sobre essa imunidade em específico. Por isso, o nosso estudo à luz da jurisprudência. Veremos aqui, portanto, vários e vários julgados do próprio Supremo Tribunal Federal designando a aplicação dessa imunidade cultural na prática, incluindo também uma grande e bacana inovação. De antemão, entendo, o texto constitucional diz que não estirão esses impostos sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Do mesmo modo que o Código Tributário Nacional, entre esses veículos de comunicação, foi ressaltado o insumo-papel. O papel que for utilizado para impressão de livros, jornais, periódicos, esse insumo utilizado para a produção do livro, aquele material, a obra-prima, utilizado, a matéria-prima, utilizada para a confecção do livro, o papel, terá, portanto, imunidade a sua aquisição por parte da indústria, a indústria de livros, jornais, periódicos. Há, portanto, a elevação desse insumo, a elevação do papel. Mas o questionamento, então, seria na construção de um livro, na construção de um periódico, na construção de algum exemplar que trabalhe a cultura, somente existiria o insumo-papel? Óbvio que não. Encontramos também na confecção de um livro, na confecção de um jornal, na confecção de um periódico, outras matérias-primas que incorporariam o objetivo de propagar aquela cultura. Aqui me refiro a tintas, aqui me refiro ao material utilizado para secar uma tinta de forma mais célebre, aqui me refiro à cola utilizada pela indústria na confecção daquele livro, aqui me refiro também à ideia que envolve o aspiral, o material em plástico, o material em metal, todos os outros insumos que também seriam utilizados na confecção de um livro. A pergunta seria, esses outros insumos estariam alcançados pela imunidade tributária? O Supremo Tribunal Federal entendeu em vários julgados que não. Compreendeu que o constituinte enalteceu apenas o insumo-papel, designando, portanto, que esses outros insumos utilizados na confecção de um livro não estariam agraciados pela imunidade tributária. Entre esses recursos, destaco tintas, o RE, o Recurso Extraordinário, número 216-857 do Rio Grande do Sul e o material para a secagem dessa tinta, também destacada em outro Recurso Extraordinário do Rio Grande do Sul, o RE, número 204-234, 204-234, também do Rio Grande do Sul. Esses dois foram designados, portanto, que não haveria imunidade nem na tinta, nem nesse material utilizado para uma secagem, saída dessa tinta. Tiras em plástico. Sabemos que muitos livros são realizados também com tiras em plástico. Essas tiras em plástico também estariam dentro do conceito de papel. Portanto, o Recurso Extraordinário em agravo 208-638 do Rio Grande do Sul, 208-638 do Rio Grande do Sul, também retirou a imunidade tributária sobre essas tiras de plástico utilizadas na confecção daquele livro. Serviços gráficos, composições gráficas, serviços submetidos ao ISS, por exemplo, também não estariam dentro do campo da imunidade. O RE, número 659-637 de Minas Gerais, retirou sobre serviço, como também o serviço de entrega de jornais. Então, também não há imunidade tributária, teria que pagar normalmente através do RE, número 530-121 do Paraná. Então, teríamos ali algumas situações relacionadas à não, à não aplicação da imunidade. Se eu estou falando em não aplicação da imunidade tributária, é porque deve, sim, ser realizado o recolhimento desses impostos e se dirá normalmente, por não estarem dentro desse campo, dentro dessa visão relacionada ao papel. Equiparação, equipamentos de parque gráfico. Parque gráfico, equipamentos utilizados para a realização de um parque gráfico. Também não estão alcançados pela imunidade. O recurso extraordinário, número 215-798 do Rio Grande do Sul, afastou também essa imunidade tributária. Vejam, o entendimento restritivo aqui adotado pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito exatamente àquilo que está previsto na Constituição. O Supremo, ele é o guardião da Constituição, é o intérprete, e por isso ele deve proteger aquilo que o constituinte teve como intenção proteger. Por isso, e sobre situações que não estariam dentro do campo do papel, não foi determinado esse insumo papel, não estando dentro desse campo do insumo papel, não haverá imunidade tributária. Sabemos que a realização de um livro utilizando outros insumos, se esses outros insumos estivessem alcançados pelo campo da imunidade tributária, isso consequentemente geraria uma diminuição do valor relacionado àquele livro, àquele periódico e também àquele jornal. O que eu estou aqui afirmando é simplesmente o seguinte, se outros insumos, além do papel, também estivessem gozando da imunidade tributária, consequentemente aquela indústria, ela repassaria para o consumidor final, e diminuiria o preço dos livros por parte da população, externando também a intenção do nosso constituinte. Entretanto, não estando dentro do campo relacionado ao papel, o entendimento mais restritivo, nesses casos aqui mencionados, acaba afastando essa imunidade tributária. Seremos que há algumas atualizações sobre esse ponto, e daqui a pouco nós trabalharemos essa aula. Por ora, entendam, neste momento compreendam que a imunidade apenas estaria alcançando o papel, o insumo papel utilizado para a confecção daqueles livros, jornais, periódicos, e também para a confecção daqueles livros, periódicos, jornais, com essa essência de propagar o conhecimento. Um detalhe importante, falamos então que o insumo papel tem sim esse direito à imunidade tributária. O insumo papel, sobre ele, e a aquisição por parte da indústria, por exemplo, não estirar esses impostos. Mas, óbvio, o papel que será utilizado para a confecção desses livros, jornais e dos periódicos. Eu não estou aqui afirmando que todo o papel no nosso país tem direito à imunidade. Não! Aqui me refiro apenas àqueles papéis que efetivamente estão sendo utilizados para a propagação desses elementos culturais. Mas a questão é e os derivados de papéis? Já vimos que o insumo que não estiver dentro do campo de incidência do papel, o que não for papel, não há imunidade tributária. Mas sobre o papel, existe a imunidade tributária. Dando então esse benefício para não pagar impostos. Só que os papéis podem ser apresentados em diversas formatações. Papel capa dura, papel A4, papel 40 quilos, papel fotográfico, se o insumo papel está consagrado pela imunidade tributária, derivações dele também estariam consagradas. E aqui eu chamo a aplicação da importantíssima súmula 657 do Supremo Tribunal Federal. O STF conseguiu compreender com a súmula 657 um derivado de papel que teria sim direito, estaria sim dentro do campo do conceito de papel e portanto imunizado e portanto protegido pela nossa Constituição Federal. A súmula diz, a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, a linha D da Constituição, abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então também alcança esses filmes e papéis fotográficos. sabemos que na construção de algumas revistas e alguns periódicos há sim a utilização de um papel melhorado, um papel trabalhado, um papel fotográfico. Esse papel fotográfico, portanto, também estaria dentro do campo da proteção relacionada à imunidade tributária. Em síntese, nesse primeiro momento, o que nós conseguimos compreender é que apenas o papel e suas derivações de papel teriam direito à imunidade tributária, apenas esse insumo. De modo que outros insumos, como tintas, material para a secagem da tinta, equipamento de um parque gráfico, serviços de entrega de jornais, outras situações que não estariam dentro do campo, do âmbito de papéis e essas outras não teriam direito à imunidade tributária. Agora, papéis e suas derivações, sim. Mas comecei questionando algo com vocês. Questionei a seguinte situação. E se outros insumos tivessem direito a essa imunidade tributária, a indústria que realiza, então, a confecção daqueles livros, jornais e periódicos, comprando esses outros equipamentos, insumos, sem a aplicação de impostos, encarretaria na diminuição do valor exatamente desses produtos. E, por isso, seria repassado ao consumidor final com o preço mais em conta. A discussão é que, em julgados anteriores, o Supremo afastou, entendeu que apenas os derivados de papéis. Mas hoje já há uma nova perspectiva no nosso Supremo Tribunal Federal. Uma perspectiva de se aplaudir, de se engrandecer o Supremo, designando, então, novas situações, novos contextos, em julgados, isolados, concede a imunidade tributária para outros meios. Aqui, eu ressalto, ressalto a aquisição de chapas de impressão offset, chapas de impressão offset para a confecção de livros. empresários, o RE número 202-149 do Rio Grande do Sul, 202-149 do Rio Grande do Sul, cujo destaque merece ali o voto da ministra Carmem Lúcia, ela designa que se a indústria adquire essas chapas para a impressão dos livros e jornais periódicos, se ela adquire com benefício da imunidade tributária, ela está desonerando a sua atividade, ela está desonerando o seu campo industrial. Logo, consequentemente, ela conseguiria trabalhar um preço mais em conta, um preço mais barato naquele livro, naquele jornal e naquele periódico, fomentando, fomentando assim, propagando assim que mais pessoas possam comprar esses elementos de cultura e consigam então aprimorar-se e ter acesso a notícias e congêneres. Então, foi muito, muito brilhante esse voto da ministra Carmem Lúcia em relação a esse recurso extraordinário, permitindo, portanto, a imunidade na aquisição de chapas para impressão offset. Outro também importante destaque é o recurso extraordinário número 640-474, 640-474 de São Paulo. Outro recurso extraordinário que indagou o livro é o formatação não papel. Que formatação seria essa? Eu me refiro aqui ao livro brinquedo. Nós sabemos que muitos livros, eles são realizados para um público infanto-juvenil, para crianças, com o objetivo exatamente estimular, estimular o acesso à leitura, estimular a parte da criança em contato a algo que vai ajudar na construção do ser, ajudar na construção daquela criança. Por isso, livros enquadrados antes como brinquedos, aqueles livros em que o sujeito abre o livro, a criança abre o livro e se encanta quando verifica a construção de um determinado castelo, a construção de um determinado animal, a construção de uma determinada pessoa, ou mesmo aqueles que interagem, que emitem sonhos, que ajudam na percepção do ser. Então, de forma brilhante, o Supremo entendeu por não enquadrar esses livros como brinquedos e assim sujeitos à incidência de impostos, mas sim enquadrá-los como livros. Livros! E, portanto, afastarem-se esses impostos, notadamente impostos sobre a importação desses produtos quando vêm do exterior. Então, se o livro é em formato plástico, deve ser enquadrado como um brinquedo para querer surtir a tributação dos impostos. Mas sim, deve ser enquadrado como um livro, porque a essência dele vai ser efetivamente propagar a cultura, propagar um sentimento bacana perante as crianças que tanto precisam desse apoio no nosso país. Por isso, mais um recurso extraordinário tem esse objetivo, qual seja o objetivo de evoluir na jurisprudência do nosso Supremo, dos nossos tribunais para, portanto, enaltecer mais uma imunidade tributária. Até relembro, relembro o ponto que nós falamos na primeira aula. Vimos que a isenção é diferente da imunidade. A imunidade está prevista na Constituição Federal em que a própria Carta Magna desonera, retira o dever de tributar. Já a isenção, não. A isenção vem por uma lei. Por isso, que a isenção, a sua interpretação é sempre restritiva, é aquilo que a lei disse. Já na imunidade, não. A imunidade e a interpretação é ampliativa. E aí vem o papel fundamental dos tribunais, em especial do nosso Supremo, na interpretação dessas disposições constitucionais. Outra jurisprudência muito interessante que também diz respeito às crianças. Albus de figurinha. Aqui eu posso mencionar dois recursos extraordinários, ambos em São Paulo. o primeiro recurso extraordinário, número 221, 239. E o segundo, o recurso extraordinário, 179, 893. Em ambos, e aqui merece destaque a participação da ministra Ingrace, quando ela disse que em uma sociedade como a nossa, em que muitas vezes a criança está tendo acesso a uma cultura que não seria apropriada para a sua evolução. Você manter algo tão infante, tão bonito, de alto elemento pedagógico é dever do Estado. O que nós encontramos, portanto, nesse julgado foi simplesmente o seguinte, o Supremo enxergando que um álbum de figurinhas, um álbum de figurinha tem um conteúdo que vai além do elemento comercial, vai além do elemento de compra e venda de figurinhas, mas sim com o alto elemento pedagógico. Identificando, portanto, que as crianças ao interagir, ao comprar aqueles cards, ao realizar a colagem lá no local adequado, ao interagir, é um contato que vai ajudar na construção do ser. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que álbum de figurinha, devido a esse elemento pedagógico, terá direito à imunidade para não pagar impostos. Mais uma jurisprudência em que o Supremo acertadamente concede a imunidade verificando o objetivo, o objetivo do constituinte. Qual foi a intenção dele com a imunidade cultural? A intenção dele foi propagar, foi conceder essa imunidade. Uma observação merece ser feita nesse exato momento. Estamos falando, portanto, de imunidades do tipo objetiva, algo que também questionamos na nossa primeira aula aqui, no começo da nossa semana, quando, então, falamos sobre as características gerais das imunidades. Falávamos, então, que essas imunidades, elas poderiam ser divididas em objetivas, em subjetivas ou em mistas. Ora, a imunidade objetiva é aquela que protege objetos, protege coisas. A imunidade subjetiva é aquela que protege sujeitos, protege pessoas. E a imunidade mista é aquela que guarda ao mesmo tempo objetos e pessoas. E mencionamos como exemplo de imunidade objetiva exatamente a imunidade cultural. Vejam, que o texto da Constituição afastou a imunidade tributária sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. A imunidade não protegeu pessoas, sujeitos. A imunidade protegeu objetos, protegeu coisas. Se protegeu objetos, se foi proteção a coisas, você deve ficar esperto. Ficar esperto pela compreensão de que essa imunidade, essa imunidade sobre os livros, os jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão, não vai retirar o dever de pagar impostos de editoras, de livrarias. A pessoa jurídica que trabalha criando, construindo, editando aqueles livros não terão direito à imunidade, não. Essas indústrias que realizam a confecção dos livros terão normalmente que arcar com seus impostos, terão normalmente que arcar com o pagamento de imposto de renda à pessoa jurídica, terão normalmente que arcar com o IPTU, onde funciona a livraria, terão normalmente que arcar com o IPVA dos seus veículos. Do mesmo modo, o autor, o autor de obras jurídicas, como mencionei o meu caso, o autor de obras jurídicas também não vai ter nenhum benefício em caráter pessoal, não. Ele vai normalmente ter que pagar seus impostos. A imunidade aqui consagrada é uma imunidade que apenas protege, protege o livro, protege a coisa, protege o objeto. Essa imunidade não estaria protegendo as pessoas, mas sim propriamente, propriamente, o objeto, a coisa, o livro. Isso é que estaria dentro do campo dessa imunidade tributária, por isso é denominada de imunidade subjetiva, perdão, de imunidade objetiva e não subjetiva. Imunidade objetiva, porque tem como característica proteger o objeto. É uma informação que você também não pode esquecer. Se essa imunidade é do tipo objetiva, seria então possível identificarmos dentro do conteúdo daquela publicação se ela seria ou não cultural, se ela seria ou não didática? Não. O entendimento hoje consagrado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência é de que essa imunidade vai ser concedida ao livro, jornal, periódico e ao papel destinado à sua impressão de forma objetiva, devendo ter o mínimo de elemento informativo ou mesmo o mínimo de elemento cultural. Agora, identificar o percentual se é mais cultural ou menos cultural, em termos mais simples, não é dado à doutrina e nem ao nosso judiciário a capacidade de conferir, de medir quanto é cultural ou quanto não é cultural. O que nós devemos compreender é se seria ou não. se há ou não há, mas mensurar a qualidade daquela publicação, mensurar o viés dela, isso não seria admitido, já que a interpretação é do tipo objetiva. O que talvez fosse cultural para você não fosse para mim ou vice-versa. de modo que outras séries de jurisprudências trabalham outros alargamentos quanto ao conteúdo. Observem, estamos saindo do campo, saindo do campo que envolve os insumos e passando a encarar agora o conteúdo dessas publicações. Mas antes, entretanto, vamos a uma pergunta do nosso telespectador. A imunidade abrange todos os sujeitos e operações relacionadas aos livros? Olha, abordamos que não são os sujeitos que estariam, portanto, alcançados pela imunidade. Vejam aí a confusão que pode ser feita dentro de uma pergunta como essa. Uma pergunta que surge no cotidiano, uma pergunta que surge no curioso do direito, no estudante do direito, no operador do direito, que surge em toda a sociedade. A questão é, sujeitos estariam alcançados pela imunidade? Não. Ela não alcança todos os sujeitos, não. Na verdade, ela não alcança sujeitos. Ela alcança objetos, coisas. E o campo de sua aplicação ficaria, portanto, restrito a livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Estamos aqui mencionando todo o tempo a relação que envolve ainda a extensão desse insumo papel. Derivados do papel, derivados do papel teriam, sim, esse direito à imunidade tributária. Agora, outros que não são derivados do papel, nós aqui abordamos uma construção jurisprudencial que vem mudando essa perspectiva para aceitar, em alguns casos, também isolados. Importantíssimo, portanto, é você ficar muito esperto quando funciona esse tipo de imunidade. Seguindo agora para o elemento do conteúdo, separei aqui mais outras jurisprudências para que possamos, então, compreendê-las de maneira clara. Primeira, apostila, apostila. Apostila seria, então, um compilado de informações de cunho técnico, um compilado de informações que ajudam a alcançar algum objetivo. Aqui eu me refiro a apostilas do direito, a apostilas de como se instalar uma máquina de lavar, apostilas de conteúdo de cursos técnicos científicos, como eletrônica, mecatrônica, apostila de medicina. Então, aqui eu me refiro à compilação de dados, muitas vezes, importantes ao desenvolvimento técnico, científico. Por isso, a pergunta que não quer calar, essa apostila seria o direito à imunidade? Sim, o Supremo já teve a oportunidade de enfrentar o caso no recurso extraordinário número 183, recurso extraordinário 183, 403 de São Paulo. E nesse recurso extraordinário, o Supremo disse, apostilas, ou considerar um conteúdo técnico, teria também direito a essa imunidade tributária. Observem, portanto, que não é o conteúdo em si, se é mais ou menos cultural. A interpretação é dada do tipo objetiva, ao mínimo de cultura, ao mínimo de informação consagrado, deve ser dado, sim, o direito a essa imunidade tributária. Não seria possível medir a utilidade daquele conteúdo. Por isso que, em várias jurisprudências, encontraremos essa extensão da imunidade para outros meios. Agora, e se agora me refiro, e se nesse momento eu me refiro a propagandas? Propagandas têm um intuito comercial, intuito empresarial? As propagandas teriam direito à imunidade tributária? Para responder isso, você tem que tomar um cuidado enorme. E que cuidado é esse? Depende. Há luz também de julgados lá do nosso Supremo Tribunal Federal, e aqui vou mencionar dois julgados, o primeiro aqui do Espírito Santo, o RE nº 213-094, e o segundo de São Paulo, o RE nº 87-049, determinam que se a propaganda, se a publicação for única e exclusivamente, guarda essa informação, se ela for única e exclusivamente relacionada à propaganda, não haverá direito à imunidade tributária. claramente o intuito seria, portanto, percância. Entenda? Imagina, portanto, um folhetim que vem dentro de um jornal solto. É bem comum isso em supermercados? É comum isso em feirão de automóveis? E que vem lá todo folhetim apenas apresentando propagandas, nada mais do que isso, só e somente só propagandas? Nessa concepção, observa, haverá direito à imunidade tributária? Há algum conteúdo cultural passado ali? Não. A questão ali claramente foi realizar a venda, a venda de algum tipo de mercadoria. Então, desse modo, única e exclusivamente propaganda não terá direito à imunidade tributária, não. Entretanto, o STF, de maneira brilhante, compreendeu que se aquela propaganda estiver vinculada junto com o mínimo de elemento cultural, o mínimo de informação, o mínimo de notícias de cultura, de forma desassociada, está tudo junto na mesma publicação, haverá sim direito à imunidade tributária. Como assim? Fecha bastante atenção. Única e exclusivamente a propaganda. Haverá imunidade tributária? Não. Agora, aquela propaganda que vem junto com uma publicação, que trabalha alguns aspectos, traz algumas informações, haverá imunidade tributária? Sim. Nessa situação, haverá imunidade tributária? Sim. E você agora está se perguntando mais um porquê. Qual a diferença? Se ambas têm esse intuito comercial, a propaganda isolada ou juntamente com a publicação, ambas têm o intuito de realizar o merchandising ali, o merchan, para uma determinada empresa. É verdade. A diferença é que quando a propaganda está isolada, ela não serve como parâmetro para financiar nenhum tipo de cultura. Agora, quando a propaganda está conjuntamente com a informação de forma desassociada, é como se esta propaganda estivesse colaborando para o financiamento dessa cultura. para que você entenda isso de forma plena, vamos identificar como funciona a indústria jornalística do nosso país. Jornais, por exemplo, para a confecção de um jornal, nós sabemos que será necessário a conjunção de papel, adquirir o papel para a confecção daquele jornal, a tinta, que inclusive mencionamos não existiria imunidade nessa aquisição. É preciso maquinários, chapas para impressão, é preciso ter funcionários naquela empresa responsáveis por realizar a produção daquele jornal, mas além disso também é preciso ter jornalistas, colunistas, blogueiros, sem falar também no próprio serviço de distribuição daquele jornal. Então, há uma série de custos, fotógrafos dos jornais, há uma série de custos necessários para a realização de um jornal, como também de uma revista, como também de um periódico, há uma série de custos para a manutenção dessa indústria, dessa empresa. Também sabemos que muitas revistas e jornais não têm preços tão elevados assim. Aqui me refiro a alguns jornais que custam R$ 4, R$ 5, outras revistas que custam R$ 10, R$ 15, R$ 20. E pasmem, hoje, em todo o país, também existe movimento de jornais cujo preço é até inferior ao preço de R$ 1, R$ 2. A questão é, como uma empresa desse porte tem uma série de custos a serem realizados, efetivamente conseguirá manter todo o porte da sua empresa cobrando valor ínfimo nesse jornal, não tem condições, a conta no final do mês não vai fechar. Na verdade, quem vai colaborar para a manutenção dessa indústria jornalística é ser exatamente aquela propaganda que vem conjuntamente e vem conjuntamente com a publicação. O Supremo, portanto, entendeu que essa propaganda que vem conjunto com a informação é o chamado mal necessário. É quando você, então, identifica que aquela propaganda está se vindo exatamente para financiar aquele mínimo de informação. exemplo, podemos aqui mencionar caderno esportivo. Está lá, é bem comum, é algo não é incomum. Encontramos lá reportais sobre um time de futebol que ganhou alguma partida ou algum atleta olímpico ou coisa do tipo e logo em seguida propaganda e cervejas para atingir, tentar atingir aquele público alvo. Ou mesmo em cadernos de jornais que trabalham sobre urbanismo, trabalham sobre inovações e lá trazem propaganda sobre imobiliárias que vendem então imóveis sempre de forma estratégica próximo a algo que traga conteúdo. A intenção da empresa é fazer propagar, vender e aí também ajuda a indústria jornalística a passar aquele mínimo de informação, aquele mínimo de cultura. Também é algo comum, você abre uma revista dessas consagradas a nível Brasil e muitas vezes você está passando ali e vê propaganda de carro, vê propaganda de bolsa, vê propaganda de relógio para só então chegar uma cultura, chegar uma informação. É o mal necessário. Vai ser exatamente com o dinheiro daquelas propagandas que a indústria jornalística vai conseguir manter todo o seu aparato com fotógrafos, blogueiros, colunistas, jornalistas, distribuidores, comprar toda aquela matéria-prima que aqui já mencionamos. Então, nesse contexto, dentro dessa situação, o Supremo Tribunal Federal de forma louvável, como já mencionei, considerou a existência da imunidade tributária se a propaganda estiver junto de forma desassociada, está junta, conjuntamente com aquela publicação. É o mal necessário. Se for só a propaganda, não vai ter direito à imunidade, não. E ainda consagrando essa perspectiva que envolve o conteúdo, lista telefônica. Aqui cito também dois recursos extraordinários. Um de São Paulo e um do Espírito Santo. O recurso extraordinário 199183 de São Paulo e o 778 643 do Espírito Santo. Listas telefônicas? Bom, hoje, sabemos que uma lista telefônica é o Instituto bem em desuso. Difícil hoje você encontrar alguma casa, alguma moradia que tenha uma lista telefônica. Hoje, praticamente, você encontra todas as informações, essas buscas, até de forma bem mais célebre, por meio de aplicativos, por meio da internet, que acabou tornando um pouco obsoleto a utilização de listas telefônicas. Entretanto, essas listas telefônicas, quando bem mais utilizadas, também passou a ter direito à imunidade tributária. Imunidade para não pagar imposto? Sim. Mas, peraí, Rafael, nessas listas telefônicas existem propagandas, sim. É verdade. Existem bastante propaganda em listas telefônicas. Entretanto, o Supremo compreendeu a imunidade sob duas perspectivas. A primeira é de que, apesar de existirem propagandas, também existiriam telefones úteis. E esses telefones, esses números úteis, seriam a verdadeira prestação de um serviço público. A primeira conotação que o Supremo concedeu foi essa, a prestação de um serviço público. Concedendo, portanto, informações importantes e relevantes. E a segunda perspectiva que o Supremo Tribunal Federal percebeu é de que não havia pagamento. Você recebe essas listas telefônicas sem pagar por elas. Quando você meio desesperava, ela chegava lá na sua residência. Então, aliando esses dois fatores, a existência de telefones úteis, bem como a inexistência de pagamento, o Supremo Tribunal Federal concedeu a imunidade tributária para as listas telefônicas. Vamos agora para mais uma perguntinha do nosso telespectador. Propagandas serão alcançadas pela imunidade cultural? Ora, há bem pouco tempo mencionamos exatamente esse aspecto, exatamente esse ponto. Quando, então, identificamos que tudo dependerá? Dependerá de que? Se estivermos diante de uma propaganda única e exclusiva com o intuito comercial mercância, não utilizada para financiar nada, não haverá imunidade tributária. Não haverá. Por outro lado, se aquela propaganda está junto com o mínimo de cultura, o Supremo entende que esse mal necessário está sendo utilizado exatamente para financiar aquele mínimo de cultura. Então, nessa perspectiva, nesse contexto, haverá sim imunidade tributária para a propaganda que vier de forma desassociada desassociada ao mínimo de cultura que estaria sendo propagada. Um aspecto importantíssimo, tema que sempre cai em provas, em certames, na graduação, em concursos públicos, no nosso dia a dia. A partir de hoje, você, inclusive, que não milita nessa área, vai pensar, todas as vezes que eu abro meu jornal no dia de domingo, por exemplo, e aqui vejo uma propaganda junto com a notícia, eu tenho certeza que aquela propaganda entrou, entrou, foi alcançada, passou também a ter direito a essa imunidade tributária. Aspecto importantíssimo que nós não podemos deixar de levar em consideração no momento da imunidade, do acesso a essa imunidade. Outro ponto que aqui separei para vocês é aquele que diz respeito ao tamanho da incidência dessa imunidade tributária. Vejam, mencionamos que a imunidade tributária ela é tida como tipo objetiva, ela vai proteger portanto o objeto. E naquele momento falávamos ainda que as pessoas jurídicas, a livraria, o autor de uma obra, por exemplo, a pessoa física, esses sujeitos não terão direito à imunidade tributária. Exatamente. O recurso extraordinário número 206 774 do Rio Grande do Sul consagrou exatamente essa perspectiva, determinando que as pessoas não estariam alcançadas pela imunidade, tendo em vista que essa imunidade ela é do tipo objetiva. Guarda também o número desse recurso extraordinário, importantíssimo para a nossa atualização jurisprudencial. Agora, a indagação, se estamos diante de imunidades tributárias, imunidades que têm o objetivo de propagar a cultura, de propagar exatamente o acesso a livros, jornais, periódicos, falávamos aqui também que não importava o tamanho, o conteúdo. O que interessa efetivamente é se seria ou não ela tida como forma, como característica, como um mecanismo de propagar informações, de propagar culturas. Tudo bem. Falávamos ainda sobre os insumos e aqui mencionamos que o Supremo Tribunal Federal gradativamente evoluía nesse entendimento deixando de apenas consagrar os livros no formato papel, passando também a acrescentar outros insumos utilizados na consagração da imunidade. mas esse último aspecto, o aspecto de maior atualização nessa nossa aula de hoje, seria aquele afeto ao livro em formato digital. A doutrina menciona que no anteprojeto da nossa Constituição Federal de 1988, os constituintes tiveram a oportunidade naquele momento de identificar se efetivamente a imunidade seria concedida ao livro em papel ou se também poderia ser concedida ao livro em formato digital. A doutrina diz que não foi naquela época consagrado e a jurisprudência também não concedeu esse tipo de benefício. As jurisprudências até então consolidadas e adotadas, jurisprudências antigas, anteriores, do próprio Supremo Tribunal Federal, não, repito, não concediam a imunidade sobre o livro no formato digital. O entendimento mais restritivo efetivamente se basearia na concepção de que a Constituição disse papel, então ela se referia ao livro em formato de papel. De modo que se o livro estivesse em formato digital era porque aqueles sujeitos teriam melhores condições para pagar toda a tributação inclusive os impostos. Ora, esse entendimento talvez tivesse validade em 1988 quando veio ao mundo exatamente essa nossa Constituição Federal. Realmente, a perspectiva do nosso país em 1988 é bem diferente da que estamos enfrentando na realidade, na atualidade. Naquela época sabíamos que o país ainda engateava em aspectos tecnológicos. De modo que quem tinha condições de ter acesso tecnológico em 1988 efetivamente eram pessoas bem mais favorecidas economicamente na nossa sociedade. E se essas pessoas tinham maiores condições financeiras elas não precisavam efetivamente de benefícios como tal a imunidade dos impostos. Baseando então nesses fatores a Constituição não ter falado não ter dito não ter expresso essa ideia do livro em formato digital baseando-se na ideia de que quem tinha elementos digitais seriam pessoas que teriam-se em plenas condições de arcar com todos os tributos o Supremo compreendia pela inexistência de imunidade tributária sobre o livro digital. E por que argumentei que o Supremo entendia de modo que não mais entende? Porque de forma extremamente feliz extremamente feliz 2017 em março o Supremo Tribunal Federal inovou trabalhando agora a possibilidade do livro também em formato digital. Recursos Extraordinários Recursos Extraordinários ambos do Rio de Janeiro primeiro o Recurso Extraordinário 330 817 330 817 e o segundo o 595 676 também do Rio de Janeiro desses recursos extraordinários o Supremo Tribunal Federal passou a compreender que o nosso legislador de 88 quando mencionou a palavra papel ele não conseguia prever a época o grande avanço tecnológico que o nosso país passaria a adotar. Ele não conseguia compreender nessa época que nós teríamos um grande boom tecnológico passando portanto a também consagrar a também aceitar os livros em formato digital. Hoje é uma realidade os e-books por exemplo que trabalham ali livros em formato digitais como também aparelhos que representam inclusive o Supremo ao determinar essas situações e aqui vale o registro do ministro do ministro Dias Toffoli quando então ele consagra a ideia de que essa imunidade em formato digital ela tem a função de efetivamente prestigiar o avanço tecnológico prestigiar o elemento pedagógico porque as crianças passariam a ter um maior facilidade em acessar esses livros em formatos digitais teriam maior estímulo maior vontade como também ele funciona como um mecanismo contra a ideia que envolve a degradação do meio ambiente sim nós sabemos que o livro em papel necessita ali de prejudica o meio ambiente como um todo na ideia em que evitaríamos desmatamentos com o livro em formato digital então consagrando em todos esses aspectos o avanço tecnológico hoje a tecnologia não é apenas única e exclusivamente matéria de quem tenha melhores condições econômicas qualquer pessoa hoje da sociedade consegue um pouco mais de sacrifício ou não consegue ter acesso hoje aos meios digitais e deste modo conseguiria sim também livros em formato digital o ebook por exemplo então ali nós temos que considerar essas situações para que agora o supremo tribunal federal identifique que essa imunidade em livro digital é uma realidade o avanço tecnológico estimular crianças a terem acesso a essas novas tecnologias a avançar o país tem que ir para frente essa é a verdade e também a ideia que envolve o meio ambiente detalhe Dias Toffoli ainda foi além e de maneira também extremamente sábia concedeu a imunidade tributária para os equipamentos que exclusivamente olha a observação e exclusivamente são adotados seriam utilizados para a leitura desses livros estamos falando nos equipamentos que reproduzem não estamos falando em todos os equipamentos não sabemos que smartphones tablets tem multifunções não apenas leitura de livros digitais mas também outras funções como também pesquisas como também aplicativos como também jogos games Dias Toffoli argumentou aqueles equipamentos cuja finalidade seria única e exclusivamente a realização da leitura ainda que aumentando ou diminuindo a letra ainda que aumentando ou diminuindo o espaçamento ainda que tenha o mínimo de acesso à internet para aquisição de novos exemplares em formato digital o Supremo portanto compreendeu que nessa situação esse corpus mecânico essa imagem esse equipamento o equipamento que exclusivamente reproduz também teria direito a essa imunidade se o livro papel como um todo a consagração daquele livro finalizado tem direito à imunidade por que não por que não esse formato esse equipamento que tem a finalidade de reproduzir esses livros por isso portanto a imunidade ela foi consagrada atualmente março 2017 ela foi consagrada para os livros em formato digital inclusive aqueles equipamentos cuja destinação é exclusiva para a reprodução desses livros o Supremo andou de forma extremamente feliz ao designar essas imunidades tributárias qual a conclusão que nós chegamos aqui a conclusão que nós chegamos é de que o importante é consagrar o elemento cultural que pretendeu o nosso constituinte o elemento cultural na medida em que barateando esse livro digital barateando a formatação barateando a lista telefônica barateando o álbum de figurinha barateando até nas propagandas conjuntas tudo isso irá acarretar a diminuição do valor do livro jornal periódico fazendo com que a população possa ter acesso adequado a todas essas culturas o nosso Supremo tem um papel fundamental um papel primordial na interpretação desses dispositivos relacionados à imunidade em especial nessa nossa imunidade cultural vamos agora para mais uma perguntinha do nosso telespectador vamos lá eu queria saber qual a extensão da imunidade sobre os livros digitais conforme acabei de mencionar aqui com vocês o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal será no sentido de será no sentido de conceder de conceder essa imunidade também ao livro em formato digital não apenas a ele mas também ao corpus mecânico ou seja mas também aos aparelhos que reproduzem exclusivamente esses livros em formato digital entenderam então os ministros da nossa corte suprema destacando mais uma vez o Dias Toffoli que não importa se esse livro veio em papel ou se esse livro veio em formato digital o que importa efetivamente é o conteúdo essa intenção que o legislador pretendia portanto o livro em formato digital também era direito a essa imunidade tributária a intenção do nosso legislador do nosso constituinte foi essa consagrada portanto pelo nosso Supremo Tribunal Federal Pois bem sintetizando os pontos que nós vimos então na nossa aula de hoje o que é que nós encontraremos na aula de hoje falamos então sobre a imunidade cultural a importância dela no nosso ordenamento falamos então sobre a propagação do estudo e leitura a intenção do constituinte foi baratear os meios de acesso à cultura efetivamente fazendo com que a população possa cada vez mais se instruir ter acesso a notícias a informações ter acesso à cultura como um todo analisamos ainda as jurisprudências que estendem a imunidade cultural vimos então a questão que envolve lista telefônica álbum de figurinha apostilas falamos até de máquinas para impressão offset ou seja outros insumos ministra Carmen Lúcia evoluindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal falamos também sobre os livros em formato digital uma grande inovação que o nosso constituinte estabeleceu em 88 mas que houve interpretação atual trazida pelo nosso Supremo Tribunal Federal então é importantíssima essa compreensão sobre a imunidade cultural a imunidade também chamada de imprensa a imunidade para propagar a cultura na nossa próxima e derradeira aula trabalharemos casos de outras imunidades espalhadas na Constituição destacando a nova também imunidade sobre obras musicais imunidade sobre obras musicais trazidas acrescentadas aí na nossa Constituição Federal é a mais nova imunidade genérica dos impostos claro se ela é recente ocasiona ali vários parâmetros para que possamos então abordar esse tema que pode ser objeto inclusive de provas em graduação provas em concursos pode ser objeto do operador do direito como um todo ou até mesmo do nosso sujeito do cidadão brasileiro ter a exata compreensão até onde vai esse instituto esse benefício essa desoneração dos impostos eu aguardo todos vocês na nossa última aula até lá ficou com dúvidas mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br lembrando que você também pode estudar pela internet basta acessar tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri